Olá, pessoal! Faça sua inscrição no nosso canal. Desde já, muito obrigado! Esta música é de Valdemar Henrique, do cancioneiro amazônico. Credo Cruz, Credo Cruz, Credo Cruz. Lá vem a cobra grande, lá vem a boiunda de prata, a danada ferrente à beira do rio, e o vento grita alto no meio da mata. Credo Cruz, Credo Cruz, Credo Cruz. Cunhantão te esconde, lá vem a cobra grande, A floresta tremeu quando ela saiu, Quem estava lá perto, de medo fugiu, e a boiuna passou logo tão depressa, Cunhantão te esconde, lá vem a cobra grande, Faz depressa uma oração, pra ela não te levantar. A noiva punhantão está dormindo medrosa, agarrada com força no punho da rede, E o luar faz mortalha em cima dela, pela fresta quebrada da janela. Cunhantão te esconde, lá vem a cobra grande, Vem a cobra grande, lá vai ela... Ré do bruxo... Amém.